Pelo sexto mês consecutivo, setembro teve saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada. Foram registradas mais de 34 mil novas vagas de trabalho, leve aumento em relação a agosto deste ano. É o melhor resultado para o mês de setembro desde 2014. É um dado muito positivo e o diferencial dos resultados de setembro é que os resultados estão mais disseminados em termos setoriais e em termos regionais. Entre as regiões do país, a Nordeste foi a que mais criou vagas em setembro. Já o saldo na geração de empregos ficou positivo em 20 das 27 unidades da federação. Metade dos oito setores de atividade econômica avaliados tiveram crescimento no nível do emprego, indústria de transformação, comércio, serviços e construção civil. No acumulado do ano, o saldo positivo é de mais de 208 mil empregos. O Ministério do Trabalho divulgou também os dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2016. A RAIS funciona como um censo do emprego com carteira assinada no país, com informações sobre todos os empreendimentos formais, desde aqueles sem nenhum funcionário até empresas com milhares de empregados. O Brasil fechou o ano passado com 8 milhões e 200 mil empresas em funcionamento e cerca de 46 milhões de empregos formais. Dois milhões de empregos a menos do que em 2015. Os resultados da RAIS que espelham a posição do emprego formal em 31 de dezembro de 2016, está espelhando, vamos dizer assim, o ápice daquela crise, onde em relação a 2015 perdeu-se mais de, em torno de dois milhões de empregos. 2017 espera claramente uma tendência de reversão dessa tendência. Os setores que concentravam a maior parte dos empregados foram serviços, comércio e administração pública. Somadas essas três áreas, foram responsáveis pelo emprego de 75% dos brasileiros. A remuneração média do brasileiro em 2016 foi de quase 2.900 reais. Os dados de setembro mostram que há uma continuidade na retomada do crescimento da economia.